E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Crazy Ribbon, galera, dessa vez aqui trazendo mais um vídeo pro canal E no vídeo de hoje, galera, eu vou estar trazendo aqui uma nova Adam, a melhor Adam de Boku no Hero Academia, na minha opinião Eu tinha prometido trazer uma Adam de Boku no Hero pra vocês, só que eu demorei um pouco pra gravar porque eu achei muitas, e muitas, e muitas Adams Então eu dei uma estudada e eu achei essa daqui como se fosse a melhor Adam de Boku no Hero Então antes de começar o vídeo, já deixa o seu like, galera, porque deixando o seu like, mano, isso me motiva a trazer mais e mais vídeos Se não for inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque ativando o sininho você não vai perder nenhuma Adam que eu vou postar, nenhum vídeo, conteúdo bem da hora E você vai estar ajudando pro crescimento do canal Quem quiser falar comigo, meus vídeos de sucesso tá aparecendo aí E antes de começar o vídeo, eu quero falar que eu tô em live no meu canal de lives que tá aí na descrição Galera, ficou uns dias sem vídeos aí, porque eu tava meio doente, eu passei mal, fui pro hospital, fiquei muito ruim E eu ainda tô meio doente, então se eu não tiver tão animado que nem nos outros vídeos, se eu tiver mais devagar, porque eu ainda tô meio doente Tô tomando os remédios que deixam também um pouco mais lerdão Mas é isso, vamos parar de enrolar só, eu vou mostrar Adam, download da Adam tá na descrição junto com o criador E galera, antes de tudo, pra Adam funcionar, você vai ter que usar um command block que eu vou estar ensinando aqui pra vocês agora Ó, você vem aqui e dá um barra give, aí você coloca o seu nick e escreve estruture block, galera Ó, aqui ó, estruture block, esse daqui, você tem que estar no criativo pra fazer isso, tá? Você coloca no chão, galera, e você vai ter que clicar aqui, ao invés de salvar, você vem carregar e escreve É re, ó, reversenha Mas é com um M, tá? Com um M E dá um enter, galera Aí carrega aqui, carrega e já era, galera Criou assim e a sua Adam vai estar pegando Tem que estar fazendo isso, senão não vai pegar a Adam, beleza? Então ó, assiste o vídeo aí, senão vocês não vão saber jogar, galera Já tô avisando, ó Então calma aí, agora eu vou entrar no barra game mode survival Só pra vocês verem E galera, primeiramente vocês vêm com essa caixa de Krik comum O que que seria Krik? Krik teria sua individualidade Então vamos estar pegando aqui Qual que eu peguei? Ah, energia comum, beleza Eu uso aqui Ô louco, galera, eu não lembro Ah, é daquele cara lá que é rapidão Que tem a bota, pode crer, galera Olha, bem da hora, bem da hora Rapazes, já faz muito tempo que eu não assisto o Boku no Hero Porque a nova temporada lançou agora Eu vou esperar a nova temporada acabar Pra depois eu assistir o Boku no Hero Então eu vou esquecer provavelmente o nome de todos os personagens Mas eu tava acompanhando o mangá, galera, tá bom? Mas só esse tempo que eu também não vejo o mangá Tá, vamos lá Vou separei todas as individualidades aqui Então vamos estar mostrando uma por uma Galera, primeiramente eu vou pegar essa roupinha da UA Tá ligado? Pra ele ficar bem bonitão E toma, a roupinha da UA Galera, como essa ainda é uma das primeiras versões O criador não colocou as roupas dos personagens, tá? Mas ele vai colocar a roupa dos heróis Vamos estar pegando aqui a individualidade Galera, tem que pegar uma por vez Se não buga, tá? Pronto, essa daqui é de eletrificação Que é daquele cara de cabelo amarelo lá, tá ligado? Eu vou estar deixando a imagem dele aí Ele é bem engraçado, mano E olha aqui Tá, ele solta disco Ah, ô louco Disco explode Nice Nice E também tem 2000 volts Pode crer Eu não sei o que aconteceu Mas sei que eu fico com náusea Ah, entendi Eu entendi Calma aí, eu tô com muita náusea Socorro Toma Ele solta vários raios no mesmo lugar E pra quem acompanha o anime Sabe que ele fica meio tonto Quando ele usa toda a energia, tá ligado? Ele fica meio lerdão E é isso Caraca, mano Nossa senhora Removendo a Creek Mas ainda tô Nossa, ainda fiquei com a náusea aqui Gigante, meu irmão Ah, moeda Já eu mostro pra que serve essa moeda, galera Tá, agora eu vou estar mostrando aqui Ah, é daquela mina lá Que canta as músicas Pode crer Detecção sonora Eu já sei pra que serve, galera É pra quando tem algum mob por perto Me avisa onde tem mob, tá ligado? Tipo, eu não sei se vai pegar daqui Tem que ser um pouco mais de perto Deixa eu ver Aqui, ó Não, ainda não pegou Pegou ali, ó Tá falando o que tem aqui Isso daqui são ondas sonoras Que é quando Eu não lembro se ela grita Ela solta alguma coisa Mas são as ondas sonoras Tá ligado? E isso daqui é terremoto sonoro O que que ela faz? Tá, não sei Vamos ver Ah, explode Tá, matei Nice Então é isso, galera Agora vamos estar mostrando Outra individualidade aqui pra vocês Rapaziadinha Deixa eu estar mostrando aqui Outra individualidade Qual vai ser? Hum, cremação, galera Eu não lembro qual é essa Ah, calma aí Removendo E cremação O que que eu ganhei? Ah, em breve Não tá pegando então ainda a cremação Tropa Caraca, velho Tá removendo Energy Ah, esse daqui é aquela lá que eu peguei Que é do maninho que tem a bota lá Isso, mano Muito massa, velho Muito massa, velho Nossa Eu quase dei um spoiler sem querer Do que acontece, galera Meu Deus Meu Deus Eu quase dei um spoiler sem querer, ó Massa Olha o foguinho saindo, ó Quando não tá carregado Olha o fogo saindo Caraca, velho Muito top, galera Meu Deus Mano, dá pra fazer muita série com essa daqui, velho Dá pra fazer muita série, velho Deixa eu ver aqui Explosão Ah, do Bakugou, galera Pô, o Bakugou é o meu personagem favorito, mano Vamos ver Granada de atordoamento O que que acontece? Ah, ela deixa Ah, pode crer Pode crer Ela deixa quem tá perto cego, galera Velocidade explosiva Ah, quando ele solta os fogos na mão Dá meio que um boost, tá ligado? Isso daqui é metralhadora Já até sei Vai ficar spamando um monte de explosivo Mano, o Bakugou é top Esse daqui é a mega explosão Tá preula Nossa, olha o buraco, velho Tá preula Ele virou o pen aqui, ó Shira Tensei Não, brincadeira, galera Nossa, o Bakugou é muito top, galera O Bakugou é muito da hora, velho Caraca, mano Galera, comenta aí qual o personagem favorito de vocês De Boku no Hero Academia O meu com toda certeza é o Bakugou, mano Eu gosto muito do Bakugou A personalidade dele Eu acho, tipo, muito massa o Bakugou, tá ligado? Mano, o Bakugou ele é incrível, galera Tá, deixa eu perder aqui minha individualidade Tá, vamos tá mostrando a próxima Essa daqui Ah, da Uraraka Ó, gravidade zero Vamos pegar aqui Ah, se eu segurar eu vou Pode crer Essa daqui eu não sei o que acontece Mas eu acho que faz alguma coisa com meus inimigos Ah, eu faço meus inimigos voar Nossa, ele vai tomar um dano de queda Se pá E chuva de meteorito Tá, Priula Nossa, olha a Uraraka, velho Tá, Priula Toma Vai, Zé Já é Matei Tá, Priula, mano Ah, e todas que eu percebi da Força 2, galera Todas da Força 2 Vocês conseguiram dar uma lutadinha Essa daqui é qual? Ah, do Todorok Fio e quente, galera Caraca, vamos ver então Bola de fogo Sou eu, bola de fogo O calor tá de matar Vai me enterrar na areia Não, não Vou atolar Tá, deixa eu ver Chamas Ah, que isso, velho Nossa, que isso, velho Vamos ver a de gelo Toma Nossa, caminho de gelo Ah, esse daqui é bom pra andar sobre a água Pra arrumar um caminhozinho aqui pra mim, ó Pode crer, ó Tá, galera Então entendi Esse daqui é gelo Nossa, o que que aconteceu? Meu Deus Não sei o que que aconteceu Nossa, é pra matar alguém preso Eu vou me matar, galera Tá, Priula, velho Nossa Eu vou morrer, galera É pra matar alguém preso Se pá Deixa eu ver Eu pula Ah, eu tenho que pular e usar, galera Pode crer Pode crer Eu tenho que pular e usar Vamos ver se funciona mesmo É, pular e usar, galera Nossa Já era Já era Morreu Caraca, velho Nossa, muito top, galera Muito top Eu não sabia usar no começo, velho Fiquei perdidinho, mano Tá, Priula Mano, a Adam tá muito da hora, tropa Eu tô gostando muito da Adam, mano Ela demonstrou que tá bem massa Bem massa mesmo Vamos ver qual é essa Permai É, velho É, porque eu não sei qual é essa Invenci... Ah... Invencibilidade? Como assim? Invencibilidade? É, invencibilidade? Não sei o que que é isso Permai Eu não sei de quem é essa, galera Comenta aí de quem é Nossa, e demora muito Ela deve ser muito rara, galera Nossa Deixa eu ver O que que é isso? Ah Gente, pá Eu já sei Eu acho que é do Almirion, galera Eu acho que é do Almirion Não sei Mas eu acho que é do Almirion, galera Caraca, mano Top Eu acho que é dele, mano E aqui é One for all Calma aí Deixa eu até deixar aqui Pra não dar ruim, galera Nossa Vamos lá, né Melhor então One for all Vamos lá então Lendário One for all Tá, Priula Full calling 8% Tá, Priula Tá, eu fico com quanto de força? Fico com força 3 Nossa Nice Esse aqui é o Smash Calma aí Smash Nossa Eu não sei se dá muito dano, mano Nossa Também já tem o Detroit Smash, galera Caraca, mano Vamos lá Smash Detroit Smash Tá, Priula, mano Eu morri Eu me matei Nossa Eu levo dano, velho Nossa Mas olha isso Nossa Eu entendi Eu entendi Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Tá, Priula, rapaziada O Deco é muito forte, mano Nossa O Deco é muito forte, galera Tá, Priula, mano Caraca, velho Meu Deus Galera Eu vou estar até entrando aqui um pouco No Game Mode Vou mostrar aqui pra vocês o que tem nessa Adam Tropa Olha aqui, ó Na Adam tem muita coisa legal, galera Como vocês podem estar vendo aqui, ó Olha aqui, ó Tem muita coisa legal, mano Tem o Detroit Smash Full Call Mano, tá bem top a Adam Tipo, tá bem top mesmo Mas, ó, mano O download tem na descrição Mas, rapaziadinha O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Clique no botão de gostei Se não for esquecido Se inscreve-se no canal Ativa o sininho Pra vocês não ficarem por fora De nenhuma Adam Beleza? Deixando o seu like aí, galera Isso daí me ajuda demais Pra tá fazendo mais e mais vídeos, mano Na humildade E, rapaziada Mano, você que assistiu até aqui Comenta seu personagem favorito De Boku no Hero Pra tá me ajudando no engajamento Pode fludar aí de comentário Que é isso daí mesmo Então, muito obrigado a todos Valeu, falou E tchau Fui, galerinha Até o próximo vídeo Rau, rau E tchau